Meu amor não chora, eu vou embora, mas sei que vai chegar a hora E pra gente poder se encontrar de novo, se beijar do nada no meio do povo A gente vai sempre namorar, mesmo depois da gente casar Eu quero te levar pra virar um ano novo, na água salgada apagar o teu fogo Deixa o amor então incendiar, que o carnaval vai começar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Se é você que me desperta e querer, vou revelar, vou te dizer Faz um tempo que queria te ver Além das suas fotos, além dos meus sonhos Te devo em meus planos, tanto amor Não chora, eu vou embora, mas sei que vai chegar a hora Da gente poder se encontrar de novo, se beijar do nada no meio do povo A gente vai sempre namorar, mesmo depois da gente casar Eu quero te levar pra virar um ano novo, na água salgada apagar o teu fogo Deixa o amor então incendiar, que o carnaval vai começar de novo Sorriso, Salvador De novo, de novo, de novo, de novo, de novo De novo eu tô querendo você